Música Qual será o meu destino? Luiz das Produções Podem, Minensi Propo, Peneira Luiz das Produções Qual será o meu destino, o que fiz, o que faço As pessoas que eu magoei, e que hoje me chamam de falso A Deus eu peço perdão, meus pecados eu confesso A Iwen, Cananzambe, a busca da rua é de aço A frente eu vou caminhando, passo a passo com o pé e descalço Vocês estão a ver minha luta, mas depois vão dizer que tenho feito isso Valorizo o que eu tenho, ignoro o que não tenho Não se meta no meu caminho, no meu microfone, não estou sozinho O menino está do meu lado, portanto vocês estão derrotados Qual será o meu destino, eu sempre quis saber desde pequeno Quando a mamãe te falava, peneira que tu tá meio pequenino Eu falava, estuda pra que se essa merda que já tem dano Ela dizia, fica atento, saberás que a galinha não segue o pato A galinha não segue o pato, por isso decidi seguir a Cristo O caminho da salvação vem o que vier, eu não desisto Ok, ok, DJ Slicker Denominadamente eu sou pergande, a minha bomba você não esquiva Cada ponto que abrindo a saliva Chega por tu ver se não brincas Quando o menino se chega Quero dizer que é mais dica Nunca foi tão da moleza Pandei pra sentar na mesa Fiz o coro dentro da igreja Por causa daquelas pretas Ele traz uma princesa Sábado marro com esta E cinco garras de amarula Domingo eu vou pra Nunga Para acontecer meus pecados Fazer todos os pecados Eu te digo de boca já se manda um bifo Mando cabrité Se não gosta manda um elefante Qual será o meu destino? Diz que caos é de liaço Para o ministro eu mando um abraço Pro dia seguinte eu abraço Pouco a pouco vou lá chegando Vou conquistar o primeiro passo O segundo eu vou pra dois machos O terceiro é coração O nome é pro quarto Já está com o meu nome Você desde em conta do recado Assim que eu estou no mercado Você não sabe a cor do pecado Esse aqui é o meu destino Mas não vais me ver Estou a passar What do you do, what do you do Quanto será o meu destino? Qual será? Qual é? Qual será o meu destino? Qual será? Qual é? Qual é? Qual será o meu destino? A tis que encarrega de aço Qual será o meu destino? Qual será? Qual é? Qual será o meu destino? Qual será? Qual é? Qual será o meu destino? Qual será? Qual será o meu destino? Qual será? Qual é? Bololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Saída!